Vamos fazer um teste, já fiz o download, vamos abrir o arquivo. Fala pessoal, tudo bem? Bem, eu sou o Rincão aqui da Rincão Informática Academy no YouTube, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal, e a partir desse momento nós estamos começando mais uma aula de programação no code na plataforma do Bobo, e nós vamos juntos estar dando sequência na construção do nosso sistema integrado, o app e o sistema escolar, uma série especial que a gente tem aqui no nosso canal, a gente está perto da conclusão do sistema, é um sistema base universal para você criar um sistema escolar, nós já temos 13 aulas concluídas, nós começamos hoje agora a 14ª aula, vamos aprender uma sessão nova, que é uma sessão de manual de ajuda, vai ser uma aula rápida para a gente manter o cronograma das aulas do sistema escolar, e as próximas aulas eu volto com as outras funções do sistema financeiro e a sessão nova de alunos e de professores, em que os alunos vão ter acesso ao boletim escolar, vão ter acesso ao financeiro deles para poder estar pagando, o responsável fazer pagamento de mensalidade, material escolar, a gente começou a criar o sistema financeiro, o módulo financeiro e colocou algumas funções, e eu vou colocar uma base aqui para você estar poder trabalhando juntamente com o teu cliente, assim, não é um sistema completo, mas é um sistema universal, que dá uma boa base para a gente fazer, tá? Eu vou tentar depois também incluir um sistema de geração de nota fiscal aqui, se eu conseguir alguma API que eu consiga demonstrar gratuitamente isso, eu faço e coloco, tá? Eu prometo que eu vou procurar fazer isso aí, tá bom, gente? Só não vou fazer se for em questão de ser plano pago, algum plugin pago, aí eu não tenho condições de fazer, tá bom? Se alguém tiver algum plugin de nota fiscal e quiser fazer uma parceria também, a gente pode integrar aqui, você vai fazer a divulgação do seu plugin, entendeu? E a gente faz essa parceria aí, também é bem-vindo, tá bom? Então, nessa aula de hoje, nós vamos aprender a criar uma sessão de manual de ajuda, tá? Eu vou fazer uma base, vou fazer um manual inicial, vou usar a função de login, tá? E depois você pode construir de acordo com o que você estiver fazendo aí no teu sistema escolar e de todas as sessões. Eu vou ensinar como a gente faz nessa aula, tá bom? Então, vamos bora lá para mais uma aula do nosso sistema escolar ERP, o sistema integrado. Para começar, a gente vem nas nossas tabelas de blocos de dados, vamos criar uma nova tabela aqui, tá? manual, manual, ajuda, sistema, sistema escolar, esse é o manual de ajuda, vai ter um campo com o nome arquivo, né? do tipo file, que ele é um arquivo, vai ter um campo nome do arquivo, do tipo texto, e eu vou criar aqui um option sets, inserção, manual, ajuda, tá? vai ter login, financeiro, professor, né? aluno, cadastro, transporte, eu vou deixar esses aqui por enquanto, tá? Login, financeiro, professor, aluno, cadastro, transporte, aluno, cadastro, vamos lá, aluno, cadastro, financeiro, login, professor, transporte. Depois, se você quiser, você pode colocar mais, tá? e aí a gente vem aqui, ó, manual de ajuda, vai ter um campo sessão ajuda, tá? que vai ser do tipo pitch um set, cadê? sessão manual ajuda, beleza? nós vamos criar uma página nova agora, tá? chamado manual de ajuda, nós vamos clonar de lugar nenhum, nós vamos fazer uma página nova com leão de novo. nós vamos instalar dois plugins aqui, aqui, são eles, PDF Viewer, né? esse aqui, ó, tá? não sei se esse não funcionar, a gente testa com esse aqui, tá? mas esse aqui tava funcionando. e filo filo downloader, esse daqui do Airbag. nós vamos partir pro layout da nossa aula agora, tá? da nossa página de manual de ajuda. vou aumentar o tamanho da página pra 1.200, tá? pra manter o sistema, né? a largura do sistema. vou vir com o texto aqui, ó. sistema escolar integrado, né? manual de ajuda. você pode fazer da maneira que você achar melhor aí, não tem problema. então, esse aqui também vai ter 1.200. ctrl e, eu jogo aqui pra cima aqui, ó. e eu vou pegar a cor base do nosso sistema. sistema esse aqui, ó. que a gente tá utilizando essa cor. ctrl c, 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 Formato aqui, centraliza, vamos colocar com 18, vamos colocar a borda, centralizar a horizontal verticalmente, o plano de fundo é esse, né, CTRL V, e a cor da fonte é branca, ou quase branca, né, vamos lá, agora a gente vem entrar com o grupo aqui, ó, Grupo, Manual, Ajuda, o conteúdo dele vai ser Manual de Ajuda, tá, vou trazer ele até aqui embaixo, e vou colocar 1.200 de largura nele também, isso, dentro dele eu vou entrar com o Repetim Grupo, Repetim Grupo, Manual, Ajuda, vou deixar assim, não tem problema não, tá, o conteúdo dele vai ser Manual de Ajuda, né, a gente dá um do Asserts for, Manual de Ajuda, vou tirar a formatação de linha fixa, e vou deixar as linhas com altura de 30, tá, vou colocar ele com largura de, mínimo 320, máximo de 1.000, se bem que não tá fazendo, eu vou deixar essa formatação de, de, vou colocar aqui, 1.000, vou fixar ele com esse tamanho aqui, vou fazer o seguinte, gente, eu vou tirar aqui, tá, eu vou deixar ele com 1.000, pronto, 1.100, deixa eu tirar isso aqui também que tá pronto aqui, 1.000, pronto, centraliza, né, vamos trazer ele até aqui embaixo aqui, ó, dentro dele, não, Repetim Grupo não, dentro dele, a gente agora vem com o texto aqui, ó, o texto vai ser número, né, que é pra mostrar o índex, como essa aula não vai ser muito grande, a gente faz a construção junto, tá, eu tenho tentado adiantar, mas essa a gente faz junto, porque não vai ser grande a aula. Vou deixar com 30 de altura, vou centralizar aqui o texto aqui também, ó, tá, duplico ele aqui, ó, CTRL D, joga pra cá, tá, tá, esse é alinhado à esquerda, e esse aqui vai ser o seguinte, ó, corrente CEL, célula manual de ajuda, nome do arquivo, tá, duplica ele, joga pra cá, né, esse vai ser o seguinte, ó, ó, sessão de ajuda display, tá, pode jogar pra cá, até aqui assim, e eu vou entrar com dois ícones aqui agora, ó, esse vai ser o ícone, download, manual ajuda, download, vamos ver onde download, download, esse aqui é maneiro, ó, vamos usar esse, vou colocar a cor, vou colocar a cor preta aqui, tá, a gente coloca os textos também na cor preta, pra combinar, pra combinar, esse vem pra cá, ó, esse pode vir aqui pro canto, tá, duplica ele, CTRL D, joga ele pra cá, o duplicado, ó, vamos aqui, Viewer, deixa eu procurar um aqui, de visualização, vai ser um de, Fili, cadê, Fili, vou dar uma aumentada aqui, pra poder enxergar melhor, eu vou pegar um aqui, de uma pasta aberta, eles inseriram muitos ícones aqui, ficou muito bom isso, só que tá tudo em inglês, né, tá por aqui o que a gente tá querendo, eu vou usar esse de loop aqui, ó, pra gente visualizar, certo, diminuir aqui o tamanho da, da coisa que a gente tá construindo, e a gente coloca os textos aqui em cima, né, aqui não é número, tá, aqui é current cell index, aí ele vai mostrar o número pra gente, aqui em cima que é número, aqui em cima que é número, 30 também, deixa eu alinhar ali, aqui, né, e alinhar, aqui pode colocar com borda, tá, centraliza vertical, horizontalmente, centraliza ali, vamos ver o tamanho do outro, o outro tá com quanto? 40, vamos deixar esse com 40 também, basta a gente alinhar com o outro aqui, pronto, vamos dar um preview, e o tamanho do current cell, esse aqui vai ser o número, esse grupo aqui eu vou colocar a borda nele, tá, vou dar um flat color nele aqui, mas aí a gente deixa um mais clarinho assim, vou deixar ele branco, vou repetir o grupo, eu coloco algumas coisas aqui, eu vou só colocar a borda nele, vou visualizar agora, isso, fica melhor, vou tirar a borda aqui, e vou aumentar esse, pronto, tá legal assim, o repeat grupo, eu vou colocar a borda nele também, tá, vou colocar aqui com 100%, e vou fazer o restante aqui, CTRL D, deixa eu alinhar com ele aqui, isso, olha o tamanho desse, 330, então esse vai ser com 330 também, só que aqui, só que aqui, arquivo, joga pra cá, né, duplica ele, vou alinhar aqui um com o outro, aqui vai ser sessão de ajuda, e vou duplicar aqui também, ó, nome do arquivo, manual, manual, sessão, ajuda, manual, ajuda, aqui vai ser visualizar, manual, visualizar, manual, ajuda, e aí, doflico ele, aqui vai ser download, que a gente vai conseguir visualizar e fazer o download se a gente quiser, tá, download manual de ajuda, manual de ajuda, beleza? colocar isso no painel admin, então eu vou de qualquer forma inserir uma entrada manual aqui, vou criar aqui um manual de ajuda rapidinho e a gente continua, beleza? A gente já volta. fiz o nosso primeiro manual de ajuda aqui, tá, no formato PDF, né, que a gente tem o PDF view, o plugin que a gente instalou aqui, o nome do arquivo vai ser sistema de login e cadastro, tá, da seção ajuda login, vou criar, tô inserindo manualmente, tá, a gente vai colocar, eu vou colocar essa função depois no painel de controle, tá, bom? Se a gente vier aqui, ó, já aparece aqui pra gente, certo? Vamos configurar agora, vamos criar um pop-up e vamos configurar pra gente visualizar e fazer o download, beleza? Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó, vou pegar isso aqui, vou agrupar eles, qual é a largura que tá aqui, 1.160, vou deixar esse aqui com 1.160 também, e vou colocar aqui a mesma cor, ó, Ctrl C, Ctrl Z, e vou mudar as, pra manter o padrão da plataforma, né, as fontes, pessoal, deu uma melhorada no layout aqui, tá? Ficou dessa maneira aqui, certo? Ficou um pouco mais mais parecido com o que a gente está desenvolvendo. Eu vou pegar mais um ícone aqui, vou jogar aqui. Deixa eu escrever, Vex aparece, Out. Vou usar esse aqui, da cor branca também. Então esse ícone aqui, a gente vai retornar, Element Actions, Navigation, Go to Page, Index. A gente volta para a página inicial. Esse ícone aqui, vou renomear ele para Icon Fechar Manual Ajuda. Beleza? Quando eu clicar no botão Download, você vai vir aqui, Element Actions, Plugin, Download File. O Dynamic Link vai ser o seguinte aqui, tá? Corrent Cells, Manual de Ajuda, Arquivo. Certo? Que é o que a gente vai puxar. E o nome, a gente vai colocar também de forma dinâmica, que a gente vai puxar na tabela de banco de dados que a gente criou. Então vai ser, Corrent Cells, Manual de Ajuda, Nome do Arquivo. Vamos fazer um teste. Fico aqui, ó. Já fez o download, vamos abrir o arquivo. Aí, ó. Nosso Manual de Ajuda. Sistema de Login Cadastro. Sistema de Login Cadastro. Beleza? Tá simples assim, mas é só para a gente ver como é que funciona a mecânica. Tá? Agora vamos criar um pop-up aqui e vamos visualizar ele online se a gente não quiser baixar. Beleza? A gente vai vir com o pop-up aqui agora. Vamos colocar um pop-up aqui, né? Vai se chamar pop-up visualizar manual ajuda. Ok? A largura dele vai ser de 1000 e a altura dele de 600, né? E o conteúdo dele vai ser manual de ajuda. Tabelas, né? As nossas tabelas de banco de dados, manual de ajuda. A gente vai vir com o texto aqui, ó. Deixa eu aumentar só o tamanho aqui para 1100. Isso. Vem com o texto aqui agora. Vou deixar com 40 esse texto. E vou deixar com cor branca, né? O texto centralizado e tamanho de 1200 também. Ctrl Ré. Ctrl Ré. Jogo aqui para cima. O conteúdo dele vai ser parental groups, manual de ajuda, nome do arquivo, tá? É isso que vai apresentar aqui. Vou pegar de novo essa cor aqui. Como eu já peguei a outra interna para fazer, vou pegar a cor base do nosso sistema escolar. C. Vou colocar de plano de fundo, de background no texto aqui, ó. Centralizar, borda 18, 18, né? Aí, a gente vai inserir aqui agora, ó, um PDF Viewer Lang, tá? Vou jogar esse aqui aqui, ó. Lang A. Vou enviar PDF Viewer Manual Ajuda. Esse texto aqui vai ser texto 40 ao grupo. O texto é cabeçalho pop-up manual ajuda, tá? Aí é só a gente colocar o restante do tamanho aqui, ó, do PDF. Tá vendo? E a gente vai configurar aqui o conteúdo do PDF agora. Ele interpreta, tá, na plataforma do Bobo aqui, a leitura do PDF, como um endereço urn. Então, tem uma configuração simples que a gente tem que fazer, tá? O que que é? A gente tem que manter esse https aqui, dois pontos, barra, barra, tá? Se a gente tirar isso, ele não vai fazer leitura. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou teletar isso aqui. https, dois pontos, barra, barra. E vou entrar com um dado dinâmico agora. Parental Groups Manual Ajuda. Arquivo. Porque a gente quer visualizar o arquivo. Certo? O que que é isso aqui que ele tá dando? PDF, viewer. Nome. Parental Groups Manual Ajuda. Nome do arquivo. Agora, o que acontece? Volto aqui. Um repetinho duplo, tá? Seleciona aqui. A gente vai agrupar isso. Grupo Elemental Fixed Container. Tá? Vou colocar aqui uma condicional Hover. Quando esse grupo hits Hover, tá? O que que acontece? A gente dá um background style. Flat Color. Background Color. Qual é a cor? Aí a gente pega essa daqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. E além disso, quando a gente clicar nesse grupo, vai dar um Element Actions. Show. Popup. Visualizar Manual de Ajuda. E vai dar um Display Data. E na grupo. O que que a gente vai apresentar? O Corrente Céu Manual de Ajuda. Vamos visualizar se tá funcionando. Passar o mouse em cima, né? Do grupo. Dar o Hover. Então ele molda a cor aqui pra gente mostrar qual é a linha que a gente tá utilizando. E se a gente clicar em Visualizar, ele já carrega o nosso panel de ajuda. Que a gente acabou de criar. Pra você visualizar online, tá? Se você quiser, você pode imprimir também, né? Ou você pode diretamente fazer o download dele, igual a gente mostrou. Beleza? Clicando aqui a gente volta. Agora aqui na página de Index, eu vou colocar um botão pra lá, né? Vou copiar isso aqui. Ctrl D. E aí isso aqui vai ser o Manual de Ajuda. Compan کا. Ele vai ter o Jesus de Ajuda. Botão. Manual. Ajuda. 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 qual é certo, quando a gente clicar nele, a gente vai ir até a página Manual de Ajuda vamos lá, beleza, visualiza, aqui a gente volta, certo pessoal? agora pessoal, no grupo de cadastrar despesa, eu vou fazer uma correção que eu vi aqui eu vou aqui na tabela de banco de dados cadastrar despesa, eu vou colocar um campo aqui chamado, número, controle, despesa vai ser do tipo texto e quando a gente clica aqui no botão cadastrar despesa e a gente vem criar nova despesa de financeiro eu vou colocar os campos que aqui não foram citados estado fornecedor aqui estado fornecedor estado cadastro fornecedor cadastro despesa fornecedor, vamos lá é esse input estado cadastro despesa fornecedor do seu valor número de controle de despesa nós vamos dar um calculate formula vai gerar números randômicos com 10 10 números e somente números 10 caracteres e somente números e o número da nota fiscal é esse aqui input número, nota fiscal, cadastro, despesa fornecedor vamos lá nota número, nota fiscal, cadastro, despesa fornecedor do seu valor e aqui no registro que a gente tem na tabela de banco de dados eu vou fazer só a inserção manual aqui 10, 20, 30, 40, 51 2, 4, 6, 8, 10 números depois eu vejo se eu faço isso nos outros também eu estou fazendo essa correção que deu uma revisada aqui porque nós vamos ter uma live de integração dos sistemas vai ser aberta a todos essa live, tá bom? nós vamos programar essa live eu vou avisar o pessoal todo aí, todo mundo e aí a gente vai fazer a integração dos sistemas juntos e junto com a integração a gente vai olhando os campos os formulários, os nomes, os inputs você tem algum duplicado, você tem algum escrito de forma errada aí a gente vai corrigindo os erros do sistema que foram passando desapercebidos conforme a gente construiu, beleza? no pop-up aqui, ó dados cadastrais despesa fornecedor vamos lá eu vou alterar aqui esse esse cabeçalho vou jogar pra cá isso vou dar um padding aqui, ó de 20 à esquerda pra afastar aqui vem pra cá isso duplica e aqui vai ser o número dela no caso entendeu? número parental groups financeiro despesa número de controle de despesa cadê? número controle de despesa que a gente acabou de criar esse input lá vamos jogar isso mais pra cá e isso a gente engola aqui, ó eu vou deixar um pouquinho separado um cabelinho só separado isso vamos ver como é que ficou vou rodar aqui vou rodar aqui agora foi financeiro é contas a pagar pronto tá vendo? ficou mais profissional isso aqui também, né? a gente pode fazer isso aí em todos eles depois beleza? pessoal, a gente vai terminar essa aula por aqui, tá? na próxima semana a gente vai continuar com o cadastro financeiro eu vou utilizar o mercado pago como meio de pagamento, tá? a gente já tem ele também em outras plataformas como a nossa plataforma EAD lá integração e eu vou utilizar ela aqui também como exemplo tá bom? se gostou, por favor, deixa o seu like aí se não gostou, pode dar o seu dislike o importante é que você interaja participe da nossa pesquisa de satisfação, né? da da nossa comunicação direta pra saber o feedback de como a gente tá sendo recebido pelos nossos conteúdos disponibilizados aqui não esquece de deixar aí embaixo aí nos comentários do vídeo sua crítica dúvidas sugestão seu pedido de aula qualquer tipo de comunicação que você tiver, tá? pode acessar a gente também através do canal da Rincão Informática no e-mail canalricãoinformática arroba gmail.com e nos grupos de ajuda e discussão lá no Telegram e no WhatsApp segue a gente no perfil do Instagram Rincão Informática compartilha o nosso conteúdo e pessoal se não for inscrito no nosso canal e valeu o seu joia se inscreve aí é gratuito você vai estar ajudando a gente tá bom? ativa o cima das notificações e a gente vai trazer conteúdo relevante toda semana pra vocês você vai estar me incentivando a continuar esse serviço aqui tá? nós estamos com o canal monetizado também estamos com a água de Seja Membro ativa se você quiser apoiar e ter acesso antecipado aos conteúdos e em breve conteúdos exclusivos também clica lá no botão Seja Membro tem dois planos lá baratinhos um de R$3 e R$5 o que que é R$3 ou R$5 vista um curso que você tem aí de R$500 R$700 que você paga pra ter acesso a um ano tá? eu tô pensando com carinho fazer a minha plataforma a comunidade da Rincão Informática com o curso completo completo também tá? com pelo menos 500 aulas dentro do curso e um preço muito mais acessível com toda certeza tá? com toda certeza vocês vão se surpreender com o preço que eu vou colocar um grande abraço valeu pessoal tchau tchau tchau